Gravando, presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciâncias no julgamento da sétima Câmara de Julgadura do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo do dia 19 de outubro de 2023, a qual a instância será gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes já confirmaram a presença do sistema de repart, e eu vou iniciar a sessão. Temos quatro processos no dia de hoje. Então, vamos iniciar os trabalhos com os processos em que o patrônio está presente. Então, iniciar os trabalhos com o processo de 10 tomas de Paulo Machado, recurso ordinário, reatória da doutora Maria Anselma e vice-doutor Paulo Macedo. Presidente, Não, desculpa. Você vai pedir para a Maria Anselma apresentar os autos. Isso. Doutora Thaís. Doutora Thaís. Olá, bom dia. Bom dia. A assinatura já foi realizada, a doutora só vai acompanhar? Isso, isso mesmo. Vou só acompanhar. Ok. Então, eu pedi para a doutora Maria Anselma fazer um breve resumo dos autos, que já foram pautados anteriormente. Doutora Maria Anselma, tem que ativar o som? Isso. Deixa eu só voltar aqui. E aí? Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. E, por conta da análise das datas, eu entendo, por falta de pagamento de TCMD em dezembro de 2017, e, conforme já lido o processo na sessão anterior, que eu cancelei o AIM, por conta da análise das datas, que eu entendo já superado a necessidade do auto de infração. Então, como preliminar, as recorrentes alegam ilegalidade na responsabilidade de solidariedade, né, da senhora Carmen. Eu digo aqui que, e analisando os autos, eu verifico que as primeiras declarações de imposto de renda foram entregues do seu décio em 27 de abril de 2018 e 28 de abril de 2018 da dona Carmen, onde, de fato, constava as doações no valor de, no valor tal. Essas declarações foram retificadas antes, porém, do auto de infração. Por essa razão, eu entendo que o auto deve ser cancelado. Eu vou manter meu voto, presidente. Agradeço, doutora Manselmo. Doutor Paulo? Bom dia a todos. Eu vou ler meu voto. Inicialmente, adoto o bem elaborado relatório da ilustre juíza relatora Mariana Salma Cruz Carlos Santos. Pedi vistas do processo para analisar mais nitidamente as provas dos autos. Inicialmente, adoto as razões de decidir da ilustre juíza relatora em relação à responsabilidade solidária da senhora Carmen Aparecida Roete de Oliveira. Todavia, ouso divergir sobre o mérito. No meu sentir, a entrega de declarações retificadoras do imposto de renda antes da emissão da ICF não tem um condão de extinguir a motivação do lançamento do AIM. Mesmo que pudesse ser alegada que a retificação da declaração do imposto de renda autuado e da solidária se assemelhasse a uma denúncia espontânea, o que, no meu entender, não é possível pelos motivos que apresentarei à frente, temos que o parágrafo único do artigo 138 do CTN é claro em explicitar que qualquer procedimento administrativo relacionado à infração invalidaria a denúncia espontânea. E temos, incontroverso nos autos, que houve notificação de cobrança do débito de TCMD ao Sr. Décio antes da retificação das declarações do imposto de renda, pois isso é afirmado pela parte autuada na Escola XVI. Assim, uma notificação de cobrança do imposto é um procedimento administrativo relacionado à infração e, portanto, ele diria a denúncia espontânea. Todavia, entendo que mesmo que houvesse a retificação das declarações de IRPF antes de qualquer procedimento administrativo, a infração estaria caracterizada. Isso decorre, pois a infração apontada pelo físico não é de não escrituração ou escrituração equivocada, mas sim da falta de pagamento do imposto pela doação efetuada da Sra. Carmen ao Sr. Décio. Assim, a infração se consumaria pela realização da doação e não pela declaração e a não declaração e não pagamento do TCMD e não pela forma com que foi escriturada as declarações de imposto de renda da Sra. Carmen e do Sr. Décio, pois a infração independe da forma de escrituração da declaração do IRPF. Ficou meio confuso, mas quando eu falo de declaração, é declaração do ITCMD, não do comecinho da frase. Vou além. Mesmo que nas declarações de imposto de renda originais constasse que houve um empréstimo e não uma doação, o físico poderia alavrar o AIM caso houvessem provas de que ocorreu uma doação. Passamos a analisar as provas dos autos para entender se há provas de que houve uma doação ou um empréstimo. Inicialmente, ao olhar as declarações originais do imposto de renda autuada, do autuado e da solidária, relativas ao ano calendário 2017, entregues em 27 de abril de 2018 e 28 de abril de 2018, temos que, na declaração do autuado, é informado que haveriam duas dívidas entre ele e a senhora Carmen, cujas posições em 31 de dezembro de 2016 seriam de R$ 6.382.000.000 e R$ 15.236.000,00, totalizando R$ 21.618.000.000. A posição de 31 de 12 de 2017 de ambas as dívidas seria zero e que tais dívidas foram, abre aspas, que está na declaração deles, do senhor Décio, liquidado por doação em 27 de 12 de 2017. Houve um lançamento de transferência patrimonial, doação e herança da senhora Carmen para o senhor Décio de R$ 21.968.000,00. Na declaração da solidária, é informado que houveram duas doações para o autuado, uma de R$ 21.618.000,00 e outra de R$ 350.000,00,00, totalizando R$ 21.968.000,00. A solidária era a credora de dois empréstimos do autuado, cuja posição em 31 de 12 de 2016 era de R$ 6.382.000,00 e R$ 15.236.000,00, e que ambos os empréstimos foram pagos durante o ano de 2017. Há um contrato, folha de 75, datado de 28 de 12 de 2017, empréstimo entre o autuado e a solidária no valor de R$ 21.468.000,00 a ser pago em 10 anos e conforme as necessidades da credora, senhora Carmen. São apresentados demonstrativos de movimentação de contos correntes elaborados pelo autuado, que abarcariam os anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Já na declaração retificadora de Imposto de Renda Autuado, datada de 5 de 5 de 22, é informado que haveriam as duas dívidas, em 31 de 12 de 2016, com os mesmos valores, e a posição em 31 de 12 de 2017, das dívidas seriam R$ 6.232.000,00 e R$ 15.236.000,00, declarando que houve uma quitação de R$ 100.000,00 no ano de 2017, da dívida de menor valor. Houve um lançamento em transferência patrimonial, doações e heranças da senhora Carmen para o Sr. Décio, de R$ 360.000,00. Na declaração retificadora de RPF, da solidária, datada de 5 de 5 de 2022, é informado que houve uma doação de R$ 360,00,00, e que a solidária era criadora de dois empréstimos, que as suas posições em 2016 eram de R$ 6.382.000,00 e R$ 15.236.000,00, e que o empréstimo de menor valor teve quitado o valor de R$ 100.000,00,00 durante o ano de 2017. As folhas 308 e 457, adversos comprovantes de pagamento de despesas diversas, como cartões de crédito, cotas condominiais, mensalidades de clube de tênis, contas de telefonia, de internet, de TV a cabo, de luz, de sistema de segurança, e de IPTU, os quais seriam contas da solidária que seriam pagas pelo autuado para quitar o empréstimo. Essas provas são importantes, pois elas devem comprovar se houve uma doação ou um empréstimo entre as partes. Comprovado que houve um empréstimo e mero equívoco no preenchimento das declarações de imposto de renda originais, a autuação deveria ser cancelada. De outra forma, não comprovado o empréstimo é de se considerar que houve uma doação e a autuação resta correta. Adianto que, em vista às diversas provas apresentadas, meu entendimento é de que elas não comprovam o empréstimo entre as partes, ficando caracterizada a doação. Inicialmente, é de se estranhar que houve mero equívoco no preenchimento das declarações de imposto de renda, pois tanto o autuado quanto a solidária lançam no campo transferência patrimonial, doações e heranças, valores significativos, de mais de 21 milhões. Ainda, o autuado digita por duas vezes em sua declaração liquidado por doação em 27 de 12 de 2017, ou seja, ele não clica em um tópico errado, ele digita a informação. Ainda, tais declarações teriam sido feitas supostamente após o contrato de empréstimo. Assim, é de se estranhar que após assinar um contrato de empréstimo, se lance na declaração de IRPF uma doação e se digite que houve tal doação. O contrato de empréstimo apresentado não foi registrado em cartório e não possui reconhecimento de firma ou outra forma de constatar a data efetiva da assinatura. Dado o não registro do contrato em cartório e dado o disposto no artigo 221 do Código Civil, o contrato não pode ser oposto contra terceiros. Ainda, o contrato informa o valor diferente da dívida lançada nas declarações retificadas, tanto do autuado quanto da solidária. E mais, o empréstimo, segundo é informado pelo autuado e a solidária em suas declarações de IRPF, existia em 31 de 12 de 2016. Dessa forma, por que o contrato de empréstimo dataria de 28 de 12 de 2017? No presente caso, a doação em dezembro de 2017 liquidaria o empréstimo entre as partes, mas não é lógico fazer um contrato de empréstimo em dezembro de 2017 para o empréstimo já existente em 2016. Passo, então, a analisar as supostas provas de pagamento do empréstimo. Os documentos apresentados como o pagamento de contas da solidária pelo autuado também apresentam falhas, sendo contas de consumo da residência conjunta entre o autuado e a solidária, sendo endereço constante nas declarações de IRPF de ambos, contas de TV a cabo, contas de cotas condominiais, contas de energia elétrica, IPTU e contas de internet. Eu estou citando as páginas que elas aparecem. Também há a conta de eletricidade de empresas de propriedade do autuado agropecuária São João do Palmitau e conta de titularidade de pessoa diversa ali de mensalidade do clube de tênis de Beatriz Helena de Paula Machado. Documentos de pagamento de contas de consumo de sua própria residência ou de sua empresa ou ainda de terceiros não são provas aptas de pagamento de um empréstimo do autuado para a solidária. Os demonstrativos de movimentação de conta corrente elaborados pelo autuado também não são prova hábito do pagamento de parte do empréstimo, pois não apresentam comprovantes de transferência ou outra forma de quitação, sendo que os mesmos foram elaborados pelo próprio autuado. E ainda, comparando os comprovantes de pagamento apresentados com os demonstrativos de movimentação, há claro descompasso de valores, sendo que os comprovantes de pagamento somam cerca de 3% do valor informado no demonstrativo de movimentações do ano 2019, 2% para o ano 2020 e 120% para o ano 2021. Dados os valores serem tão dísperes, resta claro que há alguma incorreção entre os documentos, o que leva à falha dessas provas em comprovar que houve qualquer pagamento do suposto empréstimo. Aqui, cabe ressaltar que é incontroverso nos autos que houve transferência patrimonial entre a autuada e a solidária, restando a dúvida se essas transferências seriam empréstimo ou uma doação. A diferenciação entre empréstimo e doação seria a vera da evolução do valor transferido no caso de ser um empréstimo. Não havendo comprovação de que houveram tais pagamentos em montantes proporcionais ao empréstimo, resta que não há um empréstimo, mas sim uma doação entre as partes. Dessa forma, correta a autuação. Quanto ao argumento da limitação dos juros à taxa Selic, certo é que o artigo 20 da lei 10.705 já limita os juros à taxa Selic. A diferença do cálculo apresentado pela autuada folha 269 se deve ao não considerar o artigo 22 da lei 10.705 o qual informa que a taxa de juros se houver a multa. Ante o exposto conheço do recurso ordinário e ele nega o documento. Assim que eu voto, presidente, vou só registrar meu voto que eu fiz as duas pessoas. Paulo, eu posso te sugerir só uma inclusão no seu voto. Claro. Eu sugeriria até que a Luís fosse incluído no item 9 do seu voto, que eu acho que seria interessante mencionar aqui o artigo 147 do CTN, que ele dispõe sobre os lançamentos efetuados com base na declaração do contribuinte. Artigo 147. O lançamento efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiros quando um ou outro na forma da legislação tributária presta autoridade administrativa informações sobre batéria de fato indispensáveis a sua efetivação. E o parágrafo primeiro dispõe a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante quando vise a reduzir ou excluir tributo só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. Então, eu acho que seria interessante mencionar até por essa discussão de a retificação ter ocorrido antes do lançamento pelo fisco de que a retificação quando efetuada antes do lançamento ainda assim ela necessita da comprovação do erro e que realmente não foi comprovado que ocorreu o empréstimo em vez da doação. Eu acho que poderia ser interessante mencionar esse artigo. Eu já fiz uma menção a ele. Doutora Luciana, eu respeito a sua colocação mas eu entendo que isso é para a exigência da Receita Federal. O CTN ele é aplicável ele é uma norma geral. Sim, então, mas só que a norma geral aí no caso ele comprovou antes da ordem de serviço. Mas ele está reduzindo ou excluindo o ITCMD que é um tributo. Então, eu entendo que inclusive o o doutor Paulo no voto de vista dele também ocorreu uma dúvida quando ele faz a pergunta aqui, olha, no item é, deixa eu ver qual 30, acho que é o 30. É o 30, né? É, que ele já tinha só. E mais, o empréstimo segundo é informado pelo autuado e a solidaried em suas declarações de pessoa física existia em 31 de 2016. Dessa forma, porque o contrato de empréstimo datado de 28 de 12 de 2017 então para uma dúvida do relator aí. Eu entendo que então na dúvida do doutor Paulo manda o processo para a diligência ele dá uma diligência para esclarecer isso. Entendeu? Na verdade. Então, assim, a sua pergunta aqui, a sua dúvida eu acho que como eu diria que ela 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 assim, na sua análise parou essa dúvida sua no sentido de que como diz o contrato foi fabricado percebe? Eu entendo que deu assim essa na verdade Maria doutora eu esse questionamento que eu faço é você já tinha uma dívida em 2017 em 2016 se ela foi só se manter em 2017 porque você faz um contrato de empréstimo em 2017 e esse contrato faria todo sentido ter havido uma doação e quitação da dívida do empréstimo só que se não por que que houve um novo contrato de empréstimo para mim todas as provas assim não temos prova que está havendo pagamento desse empréstimo o que a gente tem é que quando notificado a pagar a doação o autuado apresenta alguns documentos que teriam que deveriam comprovar que houve um empréstimo e não uma doação e para mim esses documentos não comprovam isso esse é o meu ponto ele deveria ter feito até porque assim o meu ponto até lá no começo eu fiz a citação do 147 do CTN que faz sentido mas para mim você pode declarar de uma forma e isso não 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 impede a lavratura de nenhum ainda então é a mesma coisa que a gente falar que aqui no ICMS não importa a declaração que a pessoa faz o que ela coloca no na GIA acontece importa o que ocorreu os fatos que aconteceram né então assim a minha dúvida é assim por que que existiria esse contrato esse contrato de empréstimo não faz sentido pra mim então assim se não faz sentido por que porque houve uma doação e não um empréstimo é talvez doutor paulo talvez né é nesse sentido que o doutor expôs o seu entendimento é talvez fosse melhor assim até para evitar essa dúvida né é alterar um pouco o item 30 né eu vou alterar assim no margem o empréstimo segundo a informa pautuada e a solidão de declaração existia em 31 de 12 2016 assim no meu entender inconsistente com o contrato datado né eu coloquei dessa forma não é lógico o contrato de empréstimo da tarde 28 de 12 ok é pela ordem com licença se eu puder fazer um comentário é dentro do processo a gente juntou alguns documentos exemplificativos se os outros jogadores entenderem melhor poderiam converter em diligência e podemos juntar novos documentos e sejam aptos a demonstrar então por exemplo como esse empréstimo vem sendo feito há muitos anos é muito difícil pegar por exemplo comprovantes bancários mas nós podemos tentar puxar comprovante de transferências também dos últimos anos que tiveram do décio pagando para senhora Carmen o que também ajudaria acredito a demonstrar que realmente houve o pagamento de um empréstimo nós podemos trazer alguns outros documentos que os julgadores entenderem necessários nesse ponto se for dirimir essa questão da dúvida até alguns outros esclarecimentos talvez se preferirem também essa conversão e diligência de nossa parte seria muito proveitosa ok doutora Thais presidente pode liberar a edição do meu voto eu acho que eu queria que ah sim ok desculpa presidente posso fazer uma pergunta sim doutora Thais você menciona agora que existem comprovantes de transferência bancária do décio para a senhora Carmen de devolução do valor dos valores de empréstimo por que que isso não foi juntado no processo juntou conta de pagamento de luz água telefone que não tem pelo vado doutor Paulo não são se prestam a isso e a prova talvez a mais importante guardar na gaveta por que não exatamente porque é é um pouco mais difícil conseguir esses comprovantes de pagamento ainda mais porque por um período assim longo como a senhora Carmen ela é uma senhora um pouco mais velha o Dessa ele foi quitando empréstimo com esses pagamentos também então os comprovantes do banco de transferência são um pouco assim quantidade um pouco menor e é um pouco mais difícil de identificar mas se precisar eu tenho inclusive do meio desse ano também então do período antes de outubro eu tenho alguns comprovantes de transferência de pagamento que a gente poderia também colacionar aos autos então mas o Dessa não é uma pessoa idosa quem faz transferência em tese é ele e estamos falando do período onde já existia informatização de banco onde ele conseguia puxar pelo aplicativo porque agora no final do processo tem mais alguma coisa que eu esqueci e é talvez uma das provas mais importantes de devolução dos valores pagamento de conta de luz que o telefone não emprestam de 23 milhões parece frágil nesse sentido que o doutor Alexandre fala eu realmente se houvesse essas transferências bancárias e hoje você pega o extrato do banco que são valores não são valores baixos então se conseguisse comprovar isso seria mas agora eu acho que vocês já apresentaram documentos e você vê que você tem a conta o comprovante de pagamento da conta e daí agora você fala não, mas a transferência ele não guardou e ele não consegue pegar no internet banking alguma coisa e mais vocês apresentaram documentos de 120% do valor de 2020 se eu não me engano então assim se tiver mais transferência então aqueles documentos de movimentação que o Décio fez estão bem equivocados então daí a gente fica não tendo aonde se apoiar para confirmar que esses pagamentos são referentes a esse empréstimo para mim está claro assim eu não como o doutor Alexandre falou eu acho que uma prova tão importante ser trazida agora depois de tanto tempo deveria ter sido trazida antes eu não vejo motivo para converter em diligência para essas provas meus pares entenderem meu raciocínio é o seguinte não questionei o trabalho dos patronos nada disso mas se a principal tese é estou devolvendo o empréstimo a principal prova é estou devolvendo o empréstimo e eu não consigo fazer isso num empréstimo do tamanho que foi feito conjuntada de continha de água luz telefone IPTU a gente sabe que se o empréstimo realmente está sendo devolvido a pessoa que está fazendo a devolução tem o controle desses pagamentos mesmo que seja entre mãe e filho mãe e filho mas ela tem esse controle então a principal prova de demonstração de que é o empréstimo não veio aos autos e agora no ar do julgamento do recurso ordinário que é o último momento de verificar provas porque depois em sede de recurso especial a análise não é mais de provas é de divergência de jurisprudência por que que deixaram para esse momento não dá para entender isso você entende se a pessoa não quis contar para os advogados que existiam essas provas não tem por que isso é que teve alguns anos que efetivamente o pagamento do empréstimo se deu com o pagamento das despesas da senhora Carmen ele arcou com todas essas despesas então teve períodos que não teve transferência bancária foram poucas as transferências bancárias durante os anos então por isso que houve essa dificuldade para obter esses comprovantes de pagamento esse ano de 2023 que está tendo um valor maior a ser devolvido do empréstimo que inclusive alguns meses atrás teve o pagamento de certa parte que eu posso tentar juntar agora aos autos mas efetivamente se não me engano pelo que ele havia me comunicado era um pouco mais de 100 mil que foi devolvido para a senhora Carmen e isso eu poderia juntar nos autos demonstrando essas transferências que foram feitas nos últimos meses entendi depende do Paulo se propõe diligência ou não eu só vou fazer um comentário aqui eu estou me apegando a uma outra situação aqui que nem talvez tenha a ver mas enfim na frente que quase deu certo a empresa mencionou na defesa que em 5 de 5 de 2022 foi feita da retificação do posto de renda enfim e aí essa trela se discute a data de se havia ou não notificação anterior à retificação e em tese como é o ICF de junho de 2022 ela seria posterior só que na folha 16 o senhor Marco Falsarella que é o contador se dedica como contador ele fala que essa correção feita em 5 de maio de 2022 decorreu da notificação que o Paulo fala isso decorreu de uma notificação prévia o contador da família falou o seguinte eu sou contador e ajudei o senhor Desso de Paulo Machado na data de 6 de maio a fazer a declaração de TCMDX segundo foi informado o senhor Desso recebeu comunicação da Cefaz orientando a autorregularização do TCMD ocasião em que foi constatado o erro no preenchimento da declaração do imposto de renda do ano calendário de 2017 tendo sido realizada a declaração retificadora entregue com data de 5 de maio de 2022 ou seja por questões lógicas a notificação do Fisco Estadual ao senhor Desso se deu antes de 5 de maio de 2022 e contra fatos que são reconhecidos pela parte não há controvérsia não há necessidade de prova então eu tenho aqui o próprio contribuinte e o contador contribuinte confirmando que a notificação precede as retificações e por isso a correção com base no que o 318 do CTN menciona não tem efeito e aí que é problema doutor Alexandre mas a notificação pelo ordem por favor a notificação essa notificação foi notificação para regularizar então o Fisco deu oportunidade da regularização e a empresa aproveitou a oportunidade e regularizou então ela demonstrou e eu entendo que esse empréstimo o contrato onde o doutor Paulo está falando a diferença de data é muito comum de repente entre as pessoas e isso nem está em discussão entre as pessoas às vezes existe um empréstimo informal e depois formaliza por ordem exatamente de legalização então isso é muito comum por exemplo eu tenho um caso muito recente inclusive que a pessoa faz 14 anos que mora no imóvel de forma gratuita e agora que a pessoa está fazendo um contrato de extensão de uso olha só então isso e não tem como eu retroagir sim eu vou mencionar no contrato lá que é desde há 14 anos já reside então mas por quê? por força da gente ser mortal né? eu entendo então esse caso aqui eu respeito doutor Paulo o que o senhor decidir eu vou assim se for para diligência eu vou acompanhar mas no contrário eu vou manter meu voto porque eu entendo que o fisco deu na notificação deu a oportunidade do contribuinte se regularizar então não há porque a labratura do auto de infração posteriormente entendeu? então por essa razão que eu cancelo o auto de infração ok o processo está em discussão meu entendimento é o seguinte eu acho que assim o contrato é difícil eu acho que eu acredito que não está devidamente formalizado porque não está registrado a alteração da declaração do imposto de renda na verdade foi suscitada pelo próprio fisco se o fisco não tivesse notificado ao contribuinte se regularizar regularizar o que seria no sentido é pagar o imposto se o fisco não tivesse notificado o contribuinte digamos assim ele foi isso que ensejou a retificação então ele foi instado pelo fisco quanto aos comprovantes do empréstimo as contas pagas pelo senhor Décio são fáceis por quê? porque ele também mora no local no mesmo local no mesmo residente as contas também são dele é difícil caracterizar isso como devolução de empréstimo então eu tenho a comprar doutor Paulo eu queria só só fazer um comentário bem rápido eu acho que não ficou claro isso foi no meu voto mas eu vou pegar na página setenta e nove tem um demonstrativo de pagamentos um demonstrativo de movimentação de conta corrente entre o Décio e a Carmen onde ele coloca mês a mês pagamentos no dia 31 de janeiro 29 de fevereiro 31 de março e por aí vai valores que foram pagos dele para para quitar o débito né então e assim valores por exemplo de um mês aí é 297.485 e 10 centavos assim valores que são detalhados e quando a gente bate isso com as provas de os comprovantes o valor um valor totalmente diferente né então assim como que a gente entende essas duas provas elas não não tem robustez para pagar é bem esse o ponto né se fosse só as provas do de pagamento que fosse apresentado não tivesse esse comprovante de movimentação de conta corrente é vai então vamos podemos até pensar para eles apresentarem a comprovação de isso tal mas são apresentados os fatos que não não vão batendo um com o outro então assim não eu não vejo como colocar em fazer uma diligência para agora tentar fazer com que as provas já apresentadas batam esse é o meu meu posicionamento eu entendo assim então é de acordo com o doutor Paulo o que foi apresentado até agora né em especial também essas folhas 79 elas não suscitam nenhuma dúvida para esclarecimento de fato porque elas não tem robustez para provar o empréstimo né então muito bem o processo ainda está em discussão mas só voltando ao ponto que eu estava pegando a questão da comprovação não ela tem que ultrapassar aquele momento da formalidade do início do trabalho fiscal e eu estou olhando no CTN e na 939 correção do que eu falei agora há pouco o artigo 138 do CTN que exclui a aplicação de penalidade no caso de denúncia espontânea ele fala que não considera parafúnico do 138 fala que não considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração tá então não está identificando o OSF necessariamente aí você vai na 939 ele complementar a 939 ela fala a execução dos trabalhos fiscalização será precedida a transmissão da fiscalização notificação ou outro ato administrativo autorizando a execução de quaisquer procedimentos fiscais então o e-mail do contador falando que a notificação precedeu 5 de maio mostra que todas as correções só tiveram impulso depois que o Fisco Estadual notificou o Sordesto não foi assim espontâneo olha que coincidência eu vi vi corrigir hoje e depois de amanhã chegou aqui uma carta da fiscalização foi o contrário então a denúncia espontânea do 138 então não se aplica o caso aqui e aí como não se aplica dá parece né que todas a correção foi sendo feita conforme a notificação e a fiscalização foi andando então correram paralelas não antecederam a fiscalização por isso pois não doutora doutora Alexandre eu respeito a sua observação mas ocorre o seguinte a notificação não eu não estou cancelando por denúncia espontânea eu estou cancelando em razão somente das datas que antecederam a quer dizer desculpe a oportunidade que o Fisco deu para o contribuinte acertar na notificação do Fisco ele não fala que é para recolhimento do ITCMD ele fala para retificação do do assim para atualizar retificação eu procurei aqui não achei com a página que está mas ele não fala que é para recolhimento do ITCMD então não está em discussão a denúncia espontânea apenas que houve sim até eu peço desculpe para a doutora Luciana porque eu disse ser um uma situação da Receita Federal mas claro que o CTN a gente sabe que aplica sem qualquer caso mas não está em discussão esse a denúncia espontânea está somente a oportunidade que o Fisco deu para o contribuinte acertar e ele não fala em recolhimento de ITCMD na notificação então nessa oportunidade eu e realmente ocorre e depois às vezes o Fisco acolhe recebe mas não autua entendeu a gente já viu muitos casos desse tipo né agora mas eu mas tudo bem eu respeito mas eu vou manter meu voto doutora mas essa notificação está nos autos tá não está dentro do que o contador falou é pela ordem só complementando em relação a esse ponto esse é aquele aviso bem genérico da Cefaz que fala olha parece ter alguma dissonância aqui então regularize então seja pagando imposto ou retificando as declarações inclusive ele coloca um e-mail para que fosse comunicado com o auditor né eventualmente para receber essas informações o contador na época ele enviou esse e-mail falando olha regularizamos conforme a notificação e nunca teve resposta do auditor depois veio um processo de fiscalização antes mesmo da autuação em si então a fiscalização para ver se estava correta ou não os procedimentos vieram depois então era só para deixar claro que é um aviso assim bem genérico da Cefaz igual tem por exemplo na receita quando cai na malha fina você não é não tem um lançamento primeiro você vê que tem alguma pendência você tem a chance de regularizar apresentar documentos e depois tem o lançamento efetivo de eventual tributo apurado então é essa situação que se aplica o artigo 147 que eu mencionei que quando a sua regularização ela reduz ou exclui o imposto devido ela necessita de comprovação é eu concordo com você mas nesse ponto o artigo 147 fala de declaração para o ITCMD seria a declaração de ITCMD não é a declaração de imposto de renda no caso porque o que foi apurado na declaração de imposto de renda foi imposto de renda a declaração de ITCMD que seria a declaração para você declarar esse tributo propriamente então eu não acho que se aplica nesse caso a declaração da sua declaração de imposto de renda ela reduz ou exclui o ITCMD que era devido que não foi calculado ou demonstrado nessa declaração ele não é calculado pela declaração de imposto de renda era só esse o meu ponto que a Secretaria da Fazenda recebe da Receita Federal para poder apurar esse tributo ok muito bem então eu acho que eu vou encerrar os debates vou verificar o colo de presença e vou iniciar desculpe doutor Alexandre vou iniciar a votação muito bem encerrar a votação doutora Thaís por 3 votos a 1 restou o vencedor o voto doutor Paulo Maceta agradeço o presidente doutora Thaís obrigada a todos uma ótima sessão obrigada não há mais patronos presentes então vamos passar para o processo de ProLinde Industrial Limitada é recurso misto é de minha relatoria só um momento que eu vou fazer registro da ausência do patrono toro que eu vou fazer que eu vou fazer eu vou fazer e eu vou fazer doutora Luciana como tem um recurso de ofício então precisava do documento da doutora eu vou colocar aqui no short só um momento aqui não está aparecendo aqui um momento só ah, acho Muito bem. Bem, ele está aqui um retorno dos autos, destino pela Câmara Superior, para a nova apreciação do recurso de ofício. Eram duas acusações fiscais, creditar-se indevidamente semestre, enquanto a escrituração de notas fiscais eletrônicas, sendo que tais documentos não teriam as condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento. Segunda acusação, emitir notas fiscais de retorno na saída de mercadorias, conseguindo declaração falsa contra o estabelecimento de destino. A adição à primeira instância, julgou parcialmente procedente o item 1 e procedente o item 2. A doutora em penetração fiscal, ofertada a parecer propugnando o parcial por meio de curso de ofício. O contribuinte apresentou contra-razões, manifestando que não há argumentos cabíveis para a apresentação das contra-razões no recurso de ofício. Foi para julgamento para a décima Câmara de julgadora, que deu parcial para o meio de curso de ofício e ao recurso ordinário. Foi interposto em recurso especial para a doutora em penetração fiscal, requerendo o restabelecimento do item ou subsidiariamente anulidade de ser recuída. O contribuinte também interpôs recurso especial. E a Câmara Superior determinou retornos altos à instância ordinária para a nova prestação judicante, após ouvir a fazenda do Estado e o autuado acerca dos efeitos relativos ao destaque do imposto, a líquida de 7%. E sobrestou análise do recurso especial do contribuinte. Vou passar o voto. No ponto em que foi objeto de decisão da Câmara Superior, a 40ª Câmara de julgadora, o voto do vencedor Luiz Doutor Faisal Yunis Jr., acompanhou o voto do leitador Dr. José Eduardo Paulo Saran, que expôs. E o seguinte, em relação ao item 2, correta a acusação fiscal de destaque do falso. De outro lado, a autuada deputou-se do imposto nas operações desse item, do AIM, e a líquida de 7%, já que o destino documentado das operações era o Estado Sub-Santo. Em virtude da desclassificação das notas fiscais emitidas pelos motivos já expostos, a líquida a ser aplicada é de 18%, correspondente às operações internas, e não 7%. Embora a autuada não tenha se insurgido contra isso em sua defesa ou recurso de ofício, reconheça a necessidade de cálculo do imposto devido, sem subtrair do valor do imposto que foi destacado nas notas fiscais de saídas e que foi escrituado nos livros fiscais. Concluiu esse voto, procede de acusação fiscal de 157, O item 2, porém o imposto deve ser recalculado os subtraídos dos valores escrituais à líquida de 7%. Quanto à matéria acima, a Câmara Superior determinou que seja ouvida a fazenda pública do Estado de São Paulo e autuada segundo os efeitos relativos ao destaque do imposto à líquida de 7%. Foi decidido assim pela Câmara Superior. Assim, quando a decisão recorrida revisa o lançamento sem dar oportunidade a manifestar essas partes, como se dá no caso concreto, o vício de unidade se apresenta. Razão pela qual conheço o recurso especial neste ponto, dado a apresentação de paradinha hábitos para tanto para anular a decisão recorrida, pela utilização de argumentos de surpresa, sem que a recorrente tivesse oportunidade de se manifestar, devendo retornar a nossa instância ordinária para a nova apresentação adjudicante após ouvida a fazenda pública do Estado de São Paulo e autuada acerca dos efeitos relativos ao destaque do imposto à líquida de 7%. Assim, converte o julgamento de indigência para que a doutora de administração fiscal possa se manifestar sobre a matéria e após seja concedida a oportunidade para a manifestação autuada no prazo de 30 dias. Então, basicamente, a Câmara Superior determinou que fosse ouvida a fazenda pública do Estado de São Paulo e o contubinte em razão desse argumento posto pela exceção anterior de ordinário. Então, eu estou basicamente determinando essa diligência. Deixa eu só fazer uma coerção aqui, que eu volto com uns espaços estranhos. Um momento só. Um momento só. Um momento só. muito bem, o voto está registrado o processo está em discussão não havendo inscritos vou encerrar os debates vou edificar o colo de presença e vou iniciar a votação iniciar a votação o processo foi convertido em dirigência nos termos do meu voto passar para o processo de Áustria nutrição animal limitada recurso ordinário não há protesto por sustentação oral já é possível disponibilizar o voto doutor Alexandre obrigado presidente e aí e aí e aí Eu creio que já está disponível. Aqui é um auto-difração, abrável inicialmente com oito itens. Durante o período de defesa, a empresa realizou o pagamento de vários deles. Esse processo vai à diligência, por esse caso de 2014 e 2019, para que o Muto Fiscal de Cobrança confirmasse se o pagamento era suficiente. Foi confirmado o pagamento dos itens 2 a 8, integralmente, e parte de sub-itens do item 1. Então, restaram para julgamento aqui nesse momento, os sub-itens 1.2 a 1.4 e 1.15 a 1.27. Essa acusação do item 1 é a de falta de pagamento de imposto no período de 2018 a 2021 por emissão de notas fiscais eletrônicas referente a operações tributadas com erro na determinação da base de cálculo. O contribuinte promove a saída de interestadual de insumos agropecuários, ração animal, nacionais importados, e efetuou incorretamente a redução da base de cálculo prevista no artigo 9, no artigo 9, no artigo 2 do regulamento, e aplicou também a líquida, incorretamente, a líquida do artigo 52 do regulamento. A primeira instância administrativa, o processo que foi julgado procedente, e o recurso dinário do contribuinte, ele praticamente foca no mesmo assunto. Eu vou ler aqui a parte das razões. Alega que o Fisco cometeu o equívoco ao entender que o decreto estadual 65254, ao alterar o artigo 9 do anexo 2 do regulamento, teria criado um novo incentivo fiscal de redução da base de cálculo do CMS, de modo a permitir que, a partir de janeiro de 2021, a reconhecimento passasse a ser obrigada a aplicar a alíquota, não pudesse mais aplicar a alíquota efetiva de 2.8, até então o incidente sobre as suas saídas. E, praticamente, a discussão no recurso dinário foca sempre na ilegalidade desse decreto 65254. Eu vou ao meu voto. Anoto inicialmente que o preto formulado pela duta representação fiscal em suas contrarrazões de que não seja conhecido o recurso dinário da contribuinte por afronto ao princípio da dialeticidade não é acolhido nesse julgamento. Isso porque não foram descumpridas as regras do artigo 47, para o primeiro da Lei nº 13457, que exige que o preto recursal seja apresentado por petição, contendo o nome e qualificação da recorrente, identificação do processo e o pedido de nova decisão, com os respectivos fundamentos de fase de direito de seu pedido, requisitos que foram cumpridos pela contribuinte. Nesses termos, o recurso da contribuinte depestivo deve ser conhecido por preencher requisitos legais para tanto. Em análise nesse julgamento, apenas os subítens 1.2 a 1.4 e 1.15 a 1.27. No item 1, o Fisco acusa o contribuinte, que atua na comercialização de produtos para nutrição de animais, de falta de pagamento de CMS por emissão de notas fiscais eletrônicas referentes a operações de saída interestadual de mercadorias tributadas, com erro na determinação da base de cálculo do imposto. Isso porque promoveu a saída interestadual de insumos agropecuários importados e efetuou incorretamente a redução da base de cálculo prevista no artigo 9º do anexo 2,9. Portanto, eu te mencionar, desde logo, como restou bem empoderado pela dota representação fiscal em suas contra-razões, que os subítens 1.2, 1.3, 1.4 e 1.15 tratam de infrações cometidas nos anos 2018 e 2020. Fato que assume importância porque o principal argumento do recurso dinário apenas questiona a legalidade do decreto estadual 65254, que alterou o percentual da redução da base de cálculo do benefício fiscal já previsto no artigo 9º do anexo 2 do regulamento. Entretanto, como a vigência do decreto estadual 65254 apenas teve início em 1º de janeiro de 2021, significa que seus efeitos não atingem as operações ocorridas nos anos 2018 e 2020. Trata-se, portanto, de impugnação parcial apresentada para contribuinte em primeiras e segundas instâncias administrativas, por tratar apenas de parte das exigências fiscais que ainda se encontram em análise nesses autos, fazendo atrair a regra do artigo 35, paráfro 4 da Lei 13457, que fala que se considera parcial a defesa na qual o interessado não conteste, de forma expressa, um ou mais itens da acusação. Assim, ausente impugnação recursal combatendo especificamente as exigências dos sub-itens 1.2, 1.3, 1.4 e 1.15 do AIM devem ser mantidos nos termos do quanto decidido em primeiras instâncias. Quanto aos itens 1.16 a 1.27 do alto fração, referentes às operações realizadas no ano de 2021, a contribuinte busca em seu recurso de grado na prática afastar a eficácia do decreto estadual 65254, que alterou inúmeros benefícios fiscais até então concedidos para o Estado de São Paulo, inclusive os decorrentes da redução da base de cálculo elencadas no artigo 9 do anexo 2 do regulamento. O intuito da contribuinte é manter os benefícios fiscais nos patamares definidos inicialmente pelo convênio 1.23.123 de 2012. Pois bem, no caso específico das infrações eram analisadas, o contribuinte comercializava as suas mercadorias com redução de 60% da base de cálculo do imposto, previsto no artigo 9 do anexo 2 do regulamento, resultando em uma carga tributária de 2,8% para mercadorias destinadas aos estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, uma vez que a alíquota interestadual para as regiões, prevista no artigo 52, inciso 2 do regulamento, era de 7,7%. E aqui eu faço a demonstração da carga efetiva. Com a edição da resolução 13 de 2012 pelo Senado Federal, restou definida a alíquota de 4% para todo o país nas operações interestaduais com mercadorias importadas do exterior, sendo na sequência editada pelo CONFAS o convênio 1.23.2012, por meio do qual foram tratadas as exceções à regra geral de incidência da alíquota 4, prevista na mencionada resolução. Diz o convênio aqui. Na operação interestadual com bem ou mercadorias importadas do exterior, ou com conteúdo em deportação sujeito a alíquota de ICMS de 4%, prevista na resolução do Senado Federal, não se aplica a benefício fiscal anteriormente concedido, exceto se, na data de sua aplicação, em 31 de dezembro de 2012, resultar carga tributária menor que 4%. Assim, o convênio 123.2012 permitiu que o contribuinte continuasse usufruindo da redução da base de cálculo prevista no anexo 9 do regulamento. Situação que foi alterada com a edição do decreto 65254 pelo governo do Estado de São Paulo, que trouxe novos percentuais de redução da base de cálculo do imposto, impedindo que o contribuinte continuasse a praticar suas operações interestaduais nos modos que vinha praticando. O decreto 65254 alterou o percentual da redução da base de cálculo de 60% para 47,2%, resultando na carga tributária interestadual de 3,7% para estados do norte, nordeste, centro-oeste e Espírito Santo. A edição do decreto 65254 pelo Poder Executivo não pode ser inquinada de inunidade, pois as medidas nele veiculadas encontram-se de acordo com o sistema da Lei Estadual 17293, que foi editada visando estabelecer medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas do ano de 2020. Dispõe, referida a lei em seu artigo 22. Fica o Poder Executivo autorizado a 2. Reduzir os benefícios fiscais, financeiros fiscais relacionados ao ICMS na forma do convênio 42, de 13 de maio de 2012 do CONFAS e alterações posteriores. Segundo voto. Importante mencionar que tanto a edição da Lei Estadual 17293, 2020 quanto o do Decreto 65254 ocorreram no mês de outubro de 2020, época na qual o Governo do Estado de São Paulo precisou tomar medidas urgentes com a finalidade de equilibrar o caixa do governo em razão da grave crise instaurada em razão da pandemia da Covid-19, tendo em vista a retração da economia e o aumento dos gastos com serviços públicos, principalmente no âmbito da saúde. Também é importante esclarecer que a resposta à consulta tributária 22885 2020, mencionada pela dota representação fiscal em suas contrarrazões e que trata especificamente do tema aqui discutido, teve seu texto modificado no início de 2023, mas é certo que em frente da modificação não alterou a conclusão do quanto decidido em primeira instância. Segue a nova redação da resposta à consulta tributária 22885 2020. Eu não vou ler tudo que está grafado aqui, mas é exatamente o caso aqui em tela, né? Operações terrestaduais destinadas à região norte, nordeste, centro-oeste e ao Espírito Santo, como é que... A doutora Alexandre tem algum problema que congelou a imagem? Vamos aguardar um pouco, a doutora Alexandre tem tido algum problema no sistema? O doutor Alexandre mandou uma mensagem, ele disse que acabou a energia elétrica do local onde ele está, mas retornou, então ele está religando todo o computador de novo. Então vamos aguardar um pouco do doutor Alexandre. Presidente, eu vou pedir uma pausazinha de dois minutos, vou só desligar aqui a câmera. Tá bom, vamos fazer uma pequena pausa de dois minutos, então, até o doutor Alexandre voltar. Obrigado. 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 O Doutor Alexandre tinha entrado na sessão. Obrigado. vamos aguardar mais um pouco o doutor Alexandre tinha entrado na sessão mas saiu de novo acho que entrou agora ok, voltou Alexandre desculpa pessoal muito bem doutor Alexandre vamos retornar ao seu voto vamos lá, posso continuar a leitura? pode, pode sim deixa eu só retomar aqui no ponto que eu estava o doutor tinha passado da resposta à consulta a citação à resposta à consulta sim, falei do decreto ensino 1 nas operações interestaduais destinadas aqui, foi aqui importante mencionar vou seguir, volto aqui importante mencionar que tanto a edição da lei estadual 17.293.2020 quanto do decreto 65.254.2020 ocorreram no mês de outubro de 2020 época na qual o governo do Estado de São Paulo precisou tomar medidas urgentes com a finalidade de equilibrar o caixa do governo em razão da grave crise restaurada em razão da pandemia da Covid-19 tendo em vista a retração da economia e aumento dos gastos com serviços públicos principalmente no âmbito da saúde também é importante esclarecer que a resposta à consulta tributária 2285 mencionada pela doutora representação fiscal em suas contrarrazões e que trata especificamente do tema aqui discutido teve seu texto modificado no início deste ano de 2023 mas é certo que referida à modificação não alterou a conclusão do quanto decidida em primeira instância segue nova redação da resposta à consulta tributária 2285.2020 hoje ela tem o número 2285 M1-2023 fala aqui o seguinte nas operações interestaduais destinadas às regiões norte, nordeste, centro-oeste e ao estado do Espírito Santo com mercadoras importadas ou com conteúdo de importação superior a 40% abrangidas pela líquida interestadual de 4% do Senado Federal deve-se considerar a aplicação do benefício da redução da base de cálculo disposto no artigo 9 no inciso 1 do anexo 2 do regulamento de maneira que para as operações interestaduais realizadas até 31 de 12 de 2020 aplica-se a carga tributária de 2,8% que estava em vigor em 31 de 12 de 2012 redução da base de cálculo no percentual de 60% para as operações interestaduais realizadas entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de 12 de 2022 aplica-se a carga tributária de 3,696 redução da base de cálculo com um percentual de 47,2% e para as operações interestaduais a partir de janeiro de 2023 volta a ser aplicável a carga tributária de 2,8% mais um final aqui no item é quando trata da legislação em vigor ele fala que do governo do ICMS em 2,3 é longo não vou tomar tanto tempo de vocês o item 8 portanto as operações interestaduais com redução da base de cálculo do ICMS estabelecida no anexo 2 do artigo 9 do deciso 1 do regulamento destinado a estados cuja alíquota interestadual é de 7% tinha-se em 31 de 12 de 2012 uma carga tributária de 2,8% menor portanto que de 4% dessa forma a carga tributária de 2,8% foi mantida no estado de São Paulo após a entrada em vigor da resolução do senado federal em 13 de 2012 todavia a alteração 9.1 promovida pelo decreto estadual introduziu reduziu o montante do benefício fiscal aplicável no estado de São Paulo sem que tenha havido alteração da redação do convênio de 97 que mantém sua redação que já estava em vigor em 31 de 12 de 2012 no que se refere ao montante da redução da base de cálculo em conclusão esclarecemos que para as operações interestaduais destinadas à região norte nordeste e centro-oeste e espírito santo com mercadorias importadas ou conteúdo de importação superior a 40% abrangidas pela alíquota interestadual de 4% da resolução do senado federal 13 de 2012 a consulente deverá considerar a aplicação do benefício da redução da base de cálculo disposto no artigo 9 inciso 1 da anexo 2 do regulamento e aí no artigo 10.2 para as operações interestaduais praticadas pela consulente entre 1 de 1 de 2021 e 31 de 2 de 2022 ao aplicar a alíquota interestadual de 4% obtém a carga tributária de 13.696 sigo no meu voto conclui-se portanto que o governo do estado de São Paulo tem autorização legal para reduzir benefícios fiscais concedidos a seus contribuintes do ICMS sem que essa alteração implique violação de lei ou de princípios tributários entendimento que vem sendo reforçado inclusive pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo em casos análogos ao presente conforme emendas transcritas eu tenho aqui alguns casos vai o primeiro mandato de segurança alteração de benefícios fiscais promovida pelos decretos estaduais 65254 e 65255 mediante autorização prevista na lei estadual 17293 texto de lei e decretos que não padecem de inconstitucionalidade conforme decisão proferida na ADI nº 22502266 75-2020 inexistência de ilegalidade na redução dos benefícios fiscais e de violação aos princípios constitucionais que regem o sistema tributário nacional e aqui eu sigo contra as decisões assim diante de tudo quanto aqui foi exposto entendo ainda como norte reiteradas as decisões proferidas inclusive pelo poder judiciário sobre o tema devem as acusações dos itens 1.16 a 1.27 do AIN serem mantidas tendo em vista o reconhecimento da legalidade da alteração dos benefícios fiscais veiculada por meio da lei 17293 2020 e do decreto estadual 65254 não havendo que se falarem em ilegalidade das medidas adotadas pelo governo do estado de São Paulo no ano 2020 questionamento da multa por entender a confiscatória não pode ser acolhido inicialmente porque a sua capitulação se encontra exatamente na situação regular que foi constatada pelo F autuante artigo 851 cedo da lei 674 ademais o preto da contribuinte também não pode ser acolhido por exigir afastamento de aplicação de artigos da lei 374 ainda vigentes medida vedada pelos incisos 1 2 e 3 do artigo 28 da lei 13 457 por fim o questionamento da forma de correção da atualização da multa aplicada também não pode ser acolhido nesse julgamento em razão da suma 3 desse tribunal sendo importante mencionar que o entendimento simulado tem caráter vinculante no âmbito dos órgãos de julgamento do tribunal de positaxas conforme o disposto do artigo 52 da lei 13 457 o disposto com esse recurso de nada contribuinte ele nega o provimento devendo os itens 1.2 ao 1.4 e 1.15 serem mantidos por ausência de programação específica e os itens 1.16 ao 1.27 mantidos no tema desse voto como voto presidente é o caso daquelas medidas que foram tomadas no ano da covid no final do ano não quero dizer arrecadação se tiveram que organizar o caixa do governo ok muito bem agradeço doutor Alexandre o processo está em discussão não bem inscritos vou encerrar os debates vou ver o colo de presença o colo o colo o colo o colo o colo o colo Encerrado a votação, o recurso ordinário de Áustria à nutrição animal limitada foi conhecido e não provido. Vamos passar para o processo, Leonardo Forlani Frank, é um recurso ordinário, tratou do Dr. Paulo Maceta, só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Muito bem, o Dr. Paulo nos apresenta os autos. O AIM tem só uma acusação, que é a pessoa física sim identificada na qualidade titular do estabelecimento XPAC, Comércio de Embalagens Eireli. AIM, atualmente na situação cadastral de baixada, deixou de pagar o CMS, decorrendo a constatação de diferenças de saídas de mercadoria tributadas, omitidas ao fisco, apuradas por meio de levantamento fiscal específico. A diferença de saída apurada decorre do cotejo entre as suas operações de entrada e compra dos produtos relacionados aos referências demonstrativas e suas operações de saída dos mesmos produtos. Uma vez que o contribuinte não promovia operações de industrialização em seu próprio estabelecimento. Autuada apresenta a defesa, houve a manifestação fiscal. A decisão de primeira instância julgou procedente o AIM. Houve apresentação de recurso ordinário, que em breve síntese alega que houve o descomprimento da portaria CATE 115-2014, a ilegitividade passiva da disposta do artigo 135, inciso 3 do CTN. No AIM, 457-36, foram glosados créditos e certos notos fiscais que comporiam a base do levantamento fiscal do presente AIM, sendo que a capitulação da multa daquele AIM considera que a infração ocorre, havendo ou não a entrada de mercadorias no estabelecimento. Nesse mesmo AIM, é considerado que não ocorreram as operações e no presente AIM que as operações ocorreram. É ilegal a atualização do valor básico da multa e a multa deve ser reduzida ou relevada. A representação fiscal apresentou contra-razões e os autos foram distribuídos para a minha relatoria. Vou passar para o meu voto, no item 10. Preliminarmente, a autuada alegre que houve descumprimento da portaria CATE 115-2014, que a comprovação da realização do Comitê de Controle de Qualidade não foi trazida aos autos. Inicialmente, cabe destacar que a portaria CATE 115-2014 visava uniformizar e disciplinar o processo interno da Secretaria da Fazenda e do controle de qualidade dos AIM. Porém, não há qualquer normativo obrigando a publicidade ou comprovação de sua decisão dos autos do AIM. A AIM do artigo 34 da Lei nº 13.457 traz o rol dos elementos que são obrigatórios constarem no AIM, sendo que o relatório da Comissão de Controle de Qualidade ou a comprovação da sua execução não constam desse rol. Dessa forma, resta que a ausência do relatório da comprovação da análise da Comissão de Controle de Qualidade do AIM não gera qualquer nulidade do AIM. E mais, a portaria CATE 115-2014 deixa claro no inciso 1 do seu artigo 10 que a possibilidade de não lavratura do AIM é condicionada entre outros itens ao AIM não implicar falta de colhimento do imposto. No caso em tela, a infração é de falta de pagamento do imposto, ou seja, não é aplicável a possibilidade de não lavratura do AIM. Também não deve prosperar a alegação da autuada de que há ilegitimidade passiva. A autuada alega que o senhor Leonardo Forlani Franck não se enquadraria no inciso 3 do artigo 135 do CETN, citado no AIM. No inciso 3, eu transcrevo aqui, ele fala dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Primeiramente, cabe destacar que a própria infração aponta atos contrários à legislação. Assim, os atos que causaram a infração estão abrangidos no capítulo do artigo 135 do CETN. Seguimos que pelo CADESP, o senhor Leonardo Forlani Franck é proprietário da empresa desde sua criação e desde 3 de 8 de 2018 é seu único proprietário. No próprio CADESP é indicado como sócio-administrador da criação da empresa até 22 de 8 de 2019. Assim, resta claro que o senhor Leonardo, como sócio-administrador ou único titular da empresa, tem sua atuação como representante da empresa, colocando no inciso 3 do artigo 135 do CETN. Poderia haver prova em contrário pela autuada, indicando que outra pessoa teria poderes para agir como representante da empresa, além de seu sócio-administrador ou seu único titular. Porém, a autuada não traz qualquer prova nem argumentação nesse sentido, argumentando somente que o senhor Leonardo não se enquadraria no inciso 3 do artigo 135 do CETN. Dessa forma, foi caracterizada a legitimidade do sujeito passivo. Também não deve ser acatada a alegação que as notas fiscais autuadas pelo AIM 45736 deveriam ser excluídas do levantamento fiscal do presente AIM. O AIM 45736 tem como infração o creditamento indevido do imposto das notas fiscais a que se refere, não cancelando as notas fiscais nem concluindo que as operações não ocorreram. A infração daquele AIM informa somente que o emitente das notas fiscais foi considerado inidôneo e que, portanto, o creditamento do imposto era incorreto. Assim, não há contradição em indicar que o creditamento da entrada de mercadorias está incorreto e considerar que as mercadorias entraram no estoque da autuada. A alegação da autuada e da ilegalidade da atualização da base de cálculo da multa também não merece prosperar, dada a súmula 13. E, por fim, a autuada solicita a redução ou relevação da multa de acordo com o artigo 527-A, só que a infração implica em falta de pagamento do imposto que não é aplicável o 527-A. Antes, o exposto conheço do recurso ordinário e ele nega o provimento. É assim que eu voto, presidente. Está no mudo, presidente. Agradeço, doutor Paulo. O processo está em discussão. Paulo, uma dúvida. O atuada de fração menciona que a acusação se dá com base no 1353 do CTN? Eu já fui lavrar direto contra ele sem explicar o motivo também. Eu não tenho 100% de certeza. Eu já fiz faz um pouco de tempo e não olhei esse detalhe agora para quando estou revendo. A infligência não está mencionando esse artigo. Tá, tá aqui. Tá, tá sim. Tem outras observações. Normalmente eu olho isso quando estou vendo se tem. E eu falei, será que eu deixei passar? Eu achei estranho que eu estava olhando a infligência. Eles não mencionam, mas depois a... As observações. Era essa, né? Obrigado. Muito bem. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou ouvir ficar o colo de presença. Vou iniciar a votação. Obrigado. Iniciar a votação. Recurso originário de Leonardo Forlani e Frank foi conhecido e não provido. Muito bem. Com isso, encerramos os processos de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa sétima camisla juradora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 19 de outubro de 2023. Agradeço a presença de todos e pediria para o Jair Wilson encerrar a gravação. Tchau. 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 Tchau.